Fala galera! Aqui é o Tiago Toledo do canal Passariada Pro e eu estou aqui no local extraordinário para fotografia de aves que é a trilha dos tucanos. Eu venho aqui para te chamar para os dias 16 e 17 de junho. Vamos ter aqui um workshop com o guia e fotógrafo de aves Suprit Sahu. Ele é um indiano que trabalha guiando fotógrafos pelo mundo inteiro, principalmente Costa Rica, Peru. Ele mora atualmente no Canadá e está vindo aqui especialmente para esse workshop. Durante o workshop a gente vai ter mais dois comedores, vocês estão vendo isso aqui atrás, nós vamos ter mais dois comedores especialmente para os participantes do workshop. Vamos ter aqui nesse local que eu estou, que é um deck, duas sessões separadas onde quatro fotógrafos vão poder fotografar simultaneamente a técnica de multi-flash, que é aquela técnica que você para você para o beija-flor em voo. É muito bom, o resultado final é extraordinário. Então, quem é Canon, quem é Canon e como vai conseguir fotografar, eles vão disponibilizar para você os transmissores, inclusive os flashes. Para quem é esse workshop? Para todas as pessoas, desde o iniciante ao fotógrafo mais avançado. Ele vai te dar uma dica de como configurar a sua câmera, utilizando o fio flash, que é aquela técnica que você utiliza a luz natural em conjunto com o flash de preenchimento. Ele vai te mostrar como é que você ajusta a sua câmera para fotos em voo. Ele vai também fazer cenários, especialmente para quem gosta de foto boa, uma foto que tenha mais a sua cara. E é isso aí. Entre em contato com o Sérgio, está aqui o contato, aqui embaixo. E te espero em junho. Abração! Oh, I want your love 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 Oh, I want your love